Fala galera, beleza? Bom, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como é que eu faço para trocar o lençol da cama, arrumar minha cama, enfim. Como você pode ver, primeiro eu começo tirando as coisas de cima da cama, tirando as cobertas, tirando as roupas que estão por cima da cama, etc. Para começar a realmente arrumar a cama. Então, da forma que eu faço, eu acho mais fácil que eu vou retirando o lençol que está sendo usado e colocando o lençol novo. Aí eu estou procurando qual é a ponta certa, porque esses lençol de elástico é uma briga. Eu coloco a ponta do lençol, puxo a outra ponta do lençol sujo, coloco a ponta do lençol novo e assim eu vou fazendo as quatro pontas da cama. É o jeito mais fácil que eu achei para não ficar indo e voltando, indo e voltando em volta da cama. É o jeito mais tranquilo. Como você pode ver, o meu colchão é menor do que minha cama. Por quê? Porque minha cama é uma cama king size e por algumas questões eu tive que trocar o meu colchão, somente o colchão. E esse colchão aí foi do lado, que é um colchão comum, não é um colchão de cama king, é um colchão comum. Por isso que o colchão ficou um pouco menor que a cama. Mas tranquilo, não me causa problema nenhum, só fica um pouco diferente esteticamente, mas bem tranquilo, não me causa problema nenhum. Então, vida que segue. Aí eu já troquei o lençol, agora eu vou colocar o outro lençol por cima, vou estender o outro lençol. Então, eu começo puxando as pontas, vou para cima da cama, puxo a outra ponta, ajusto certinho, faço a volta, como tem que fazer a volta, e puxo a outra ponta do lençol. Puxo a ponta certinho, arrumo certinho, arrumado, agora é a hora de fazer os ajustes, porque um lado ficou mais comprido que o outro, né? Daí a gente tem que fazer os ajustes, para ficar tudo certinho. Feito os ajustes, dá mais uma arrumada, mais uma tapeada, fazendo de conta que o cara sabe arrumar bem uma cama, e aí a gente vai fazendo. Arrumado certinho, agora eu vou trocar a fronha do meu travesseiro. Trocando a fronha do travesseiro, tirando a fronha da suja, colocando a fronha limpa. Coloco a fronha limpa normal, como qualquer outra pessoa coloca a fronha, sem mistério. Jogo, agora como você vai ver aí, jogo o travesseiro em cima da cama. Ops, quase caiu. Jogo o travesseiro em cima da cama, coloco no lugar certinho, e tá feita a troca. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.